Vocês pediram para eu mostrar como que a gente faz para tomar sopa com ele câncer. Pois bem, guardanapo. Tirou de dentro do porta guardanapo, deixa aqui à sua esquerda. Abri o guardanapo, bota no colo com a dobra virada para fora e a parte aberta virada para você. Por quê? Porque na hora que você for limpar a boca, você vai limpar nesse pedaço de cá que na hora que volta não fica aparecendo a sujeira. Os talheres, como eu já disse, de fora para dentro. O primeiro prato é a sopa e a colher da sopa está aqui. Pois bem, a sopa a gente começa tomando ela pela borda e do fundo do prato, do fim do prato para você. Por quê? Para que na hora que você vier com a colher, se ela pingar, vai pingar dentro do prato, vai pingar no seu pão. Então, uma delícia, creme de brócolis. Ó. De lado. O sítio. Toma uma água. limpa a boca antes. E lá vamos nós. Pela gordinha, lá do fim do prato, com direção a você. 1980 Ta. 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 Ta.